Estou aqui há tanto tempo Vou ficar ainda aqui Mas eu vivo da esperança De voltar à primavera Porque o mundo vai se abrir mais uma vez Olhando o céu, olhando o mar Toco na estrela que brilha por ti Convida o mundo a viver, a cantar Tempo de recomeçar Olhando o céu, olhando o mar Vê que o teu sonho está numa canção Gira o mundo na palma da mão Tempo de recomeçar Protegidos, confinados Para que nada corra mal Uso máscara mas não é carnaval À distância de alguns cliques Uso a imaginação E um sonho segredome esta lição Este é um modo bem diferente De aprender a ser feliz E de abrir-te ainda mais meu coração Olhando o céu, olhando o mar Toco de recomeçar Toco na estrela que brilha por ti Gira o céu, olhando o céu Gira o mundo na palma da mão Quanto tempo Quanto tempo vou ficar ainda aqui Mas eu vivo da esperança Mas eu vivo da esperança De voltar a primavera Porque o mundo vai se abrir Mais uma vez Olhando o céu, olhando o mar Vê que o teu sonho está numa canção Toco na estrela que brilha por ti Toco na estrela que brilha por ti Convido o mundo a viver, a cantar Tempo de recomeçar Olhando o céu, olhando o mar Vê que o teu sonho está numa canção Gira o mundo na palma da mão Tempo de recomeçar 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 Tempo de recomeçar